Na mamografia, cada ângulo da mama é cuidadosamente fotografado para rastreio de um possível nódulo ou tumor. Apesar de chato, é um exame extremamente necessário. Foi num desses que a Deliane descobriu um câncer, com menos de um centímetro. Foram 12 anos e meio de tratamento. Mas, apesar de muito difícil, de ser um tratamento longo, doloroso, eu nunca me senti sozinha. Ninguém soltou minha mão. O outubro rosa chegou. É hora de lembrar todas as mulheres com mais de 40 anos de fazer a mamografia. Embora pareça amassante falar disso todo ano, a campanha é muito eficaz. É justamente nos meses de outubro e novembro, por causa do alerta, que a procura por exames aumenta. A gente consegue uma melhora em torno de 30%, 40% de aumento na cobertura, na realização das mamografias, na procura das mulheres por esse serviço. A Érica é chefe do Serviço de Mastologia do HGG e diz que o exame é agendado depois de consulta na rede de atenção básica à saúde. Os casos mais graves são encaminhados a ela, normalmente lesões maiores diagnosticadas tardiamente. Muitos casos são reconhecidos pelo próprio paciente. As próprias campanhas dos governos visam a questão do exame físico. Exame físico importante é importante por conta da baixa cobertura. Mas na realidade, nós não queríamos achar uma lesão no exame físico. Eu queria achar uma lesão quando o paciente está sentindo nada, ela foi fazer seu exame de rotina e antes de sentir, a gente encontrou uma lesão. A Vanessa descobriu sozinha. Se a gente descobre qualquer coisa de errado e vai atrás, você também pode ter, do mesmo jeito que eu, a vitória sobre o câncer. O exame particular custa em média 200 reais, o que dificulta o acesso a muitas mulheres. A clínica São Camilo vai sortear esse mês 70 exames de graça. A gente decidiu implementar um Outubro Rosa consciente e fraterno, tentando ajudar tanto os colaboradores como as pessoas carentes que não têm plano de saúde. Então, a gente vai disponibilizar algumas mamografias através de um sorteio. Então, as pacientes que vierem fazer mamografias ou que se inscreverem para o sorteio vão ser atendidas realizando a mamografia para o rastreamento do câncer de mama.